Mãe, você pode comprar um croissant pra mim? Tem tanta coisa no nosso cotidiano que você nem sabe que uso em francês. Pois é, as palavras em francês estão por aí, na língua portuguesa e até em outras línguas. E hoje é disso que a gente vai falar. Por exemplo, quando você vai a um restaurante à la carte. O à la carte em francês é quando está dentro do cardápio aquilo que você vai escolher. Ou seja, você vai escolher o seu prato a partir de um cardápio. Ou então, quando uma mulher vai numa loja de lingerie pra comprar um soutien. Lingerie vem do francês. Lange, lingerie, linge. Lange, significa roupa de modo geral. Lingerie, é roupa íntima. E o soutien, na verdade vem do francês, que é soutien, soutien gorge, sustenta a garganta. Pois é, é meio estranho, mas é que sustenta até a garganta. Na cena anterior tivemos a ilustre presença de um abajur. Pois é, abajur também vem do francês. Abajur, que significa abaixar o dia. Colocar a luz para baixo, não é isso que faz um abajur? E temos também a ilustre presença de um boné. Pois é, a palavra boné também vem do francês. Mas o curioso é que em francês, se você falar un boné, que é a palavra equivalente, mas que se escreve um pouquinho diferente, significa um gorro. Então, se você quiser falar um boné desse tipo, vai ser une casquette. E se você falar un boné, aí é um gorro. Mas de qualquer forma, é sempre algum tipo de chapéu. E ainda sobre vestimentas, temos une charpe, ou encore, um cachecol. Cachecol, em português, vem do francês. Un cachecol, algo que esconde o colo da pessoa. Na verdade verdadeira, a gente tem vários nomes específicos em francês. Un cachecol, une charpe, un foulard. Nesse caso, seria un foulard, porque é de seda, então é mais leve. Mas se fosse algo mais pesado, tipo de lã, eu poderia dizer une charpe, une charpe. Você já ouviu essa palavra em português também? Não ache que é só na moda que você vai encontrar palavras em português que a gente usa que vem do francês. Por exemplo, sabe quando você vai num buffet? Buffet, eu odeio falar isso em português. Mas a palavra correta em francês é un buffet, un buffet. E significa algum lugar onde a comida é servida à vontade, numa mesa, e você vai lá se servir quanto você quiser. Un buffet, un buffet. E aí presta atenção nesse U, que não é bife, com I, também não é buffet, com U igual em português. É aquele U com biquinho, bem do francês mesmo. Un buffet. Tem que fazer esse biquinho e imaginar que você tá falando um I, mas sem abrir a boca. Ainda na área da gastronomia ou da comida, a gente tem as palavras menu, menu. Tá? A pronúncia sempre que é diferente. Baguette, baguette. Filet, un filet. Omelette, omelette. Aliás, já vai uma dica. A maior parte das palavras em português que a gente usa que terminam com et, na verdade vem do francês. Baguette, baguette. Omelette, omelette. E por aí vai. Temos palavras que a gente usa no nosso cotidiano, tipo uma madame. Na verdade, madame é a forma da gente dizer uma senhora em francês. Não é pejorativo em francês. Então a gente fala une dame ou madame. Madame é a forma como eu falo diretamente com ela. Madame, madame. Você já deve ter ouvido falar também de souvenir. Ah, eu comprei um souvenir na minha viagem. Uma boutique de souvenir. Pois é, une boutique de souvenir. Souvenir, na verdade, significa uma lembrança. É um verbo. Lembrar. Ou un souvenir é um nome. E aí é uma lembrança. Une boutique é uma pequena loja. Uma pequena loja de lembranças. Ainda do seu cotidiano. Se você mora numa cidade grande, você deve ter metrô. Pois é, metrô vem do francês. Un metrô. Le metrô. E se você gosta de artes, daí não tem escapatória. Você vai encontrar a língua francesa em tudo quanto é lugar. Por exemplo, la première d'un film. A première d'un filme. La première significa a primeira. A primeira vez que um filme é mostrado. Ou então, balai. Le balai. Balai é um tipo de dança. O balai. Ou ainda, se você gosta de teatro, por exemplo, la mise en scène. Mise en scène, que é a encenação de uma peça. A gente usa muito essa palavra em português. Tá vendo? Você nem sabia e está inundado, inundada de língua francesa no seu cotidiano. Me conta aqui embaixo nos comentários quais outras palavras você conhece e que vem do francês. E se você ainda não conhece nenhuma outra palavra, fique ligado. Porque agora eu vou fazer um vídeo. O próximo vídeo que eu vou fazer pra você é sobre palavras que a gente usa em inglês, mas que vem do francês. Pois é, acredite se quiser. Você vai ver o quanto você já conhece do vocabulário do francês. Então, se você quer saber também palavras que vem do inglês, que a gente usa achando que é inglês e que, na verdade, vem do francês, não perca o meu próximo vídeo. Merci beaucoup. E à la prochaine.